Dia 17 de maio, sexta, um grande show com o cantor Leonardo. Hoje é sexta-feira, chega de canseira, nada de tristeza, pegue uma cerveja, põe na minha mesa. E fundo de quintal. Já que você tá tão feliz, dá um grito, solta o riso, não disfarça. Já que você tá tão feliz, faz a festa.